Muito antes de Gabriela Pugliese, Bela Falcone e Carol Bufara pensarem em começar a malhar, era ela, Solange Frazão, quem colocava a mulherada para suar na frente da TV. O mais importante é que você se concentre no movimento. A Musa Fitness dos anos 90 simplesmente não envelheceu. Quem aí dá 54 anos para ela? Solange ainda é referência de saúde e beleza, mesmo com um netinho a tirar colo agora. Solange Frazão, a vovó Fitness. Caneleiras, colchonete e até uma cadeira. E você vai subir, contraindo a musculatura. O kit estava pronto para a aula começar. 20 repetições sem parar. O Solange Frazão é uma das pioneiras da ginástica na televisão, 20 anos antes da moda fitness imperar na internet. Eu via em outros países programas, tinha na Argentina, tinha nos Estados Unidos, e apresentadoras, pessoas comuns, professoras, digamos assim, apresentando exercícios, programas de exercícios. Então, aquilo me encantou. É na década de 90 que as academias começam a ganhar força no Brasil. Nesta época, Solange já é formada em educação física e trabalha como personal trainer quando recebe um convite. Chegando na Hebe, ela disse assim, na época, Solange, eu vou te fazer uma entrevista e você vai dizer que você tem um sonho, que é apresentar o seu programa de ginástica na televisão. Eu falei, tá bom, eu falo, né? E no dia seguinte veio. Um programa que vai falar de saúde, de beleza. Vai estrear em dezembro. Vai estrear? Vai estrear. Pra cima, pra baixo. Só isso. E aí, não teve mais pausas nos exercícios. Seis. Cinco. Tudo de boa. Solange faz parte de uma geração de cinquentonas saudáveis e lindas. Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha, por exemplo, acaba de completar 55 anos. Desde que começou a carreira, 30 anos atrás, pouca coisa mudou. E é quem diga que pra melhor. Também aos 55 anos, a modelo Luisa Brunet está cada dia mais elegante. Ela abusa dos looks de gala e não tem medo de ousar na moda praia, quando deixa em evidência sua excelente forma física. Olha só a Cláudia Raia. Também não parece ter melhorado com o passar dos anos? Meio século de vida no esplendor da forma. E Bruna Lombardi, 64 anos e um corpo que ainda causa nas redes sociais.